Era uma vez, num reino distante... Um rei e uma rainha que tinham se tornado pais de uma linda bebezinha chamada Aurora. Ah, querido, estou tão... Mas de novo caiu sua coroa? Essa coroa não está parando mais na minha cabeça. Será que a sua cabeça engordou? A Aurora era uma criança que dormiu... Ah, não, não dá, não dá. Guardas, queime a coroa. Não, não minha esposa. Esta coroa. A Aurora era uma criança que dormia demais. Por isso era chamada Bela Adormecida. Ô, rainha. Oi, querido. É normal ela dormir tanto assim? Ah, não sei. Eu acho que ela dorme tanto porque é um bebê, né? Deve ser normal. Ah, pode ser. Ela é a sua cara, querido. Você acha que... Opa, a produção pediu para não mostrar ela. Ah, mas não esqueça, querido. O quê? Hoje é um dia muito importante. Ah, é verdade. Afinal, é o batizado da nossa pequena Aurora. É, é verdade. Ah, por falar em batizado, você convidou todo mundo, né? Ah, claro. Claro que sim. Quer dizer... Quer dizer... As pessoas mais importantes, né? Sim, eu convidei todas as pessoas mais importantes. Ótimo, querida. Por acaso, você convidou as fadas? Você sabe que as fadas são poderosíssimas e muito famosas, né? Claro, claro que sim, querida. Eu convidei todas as fadas... Quer dizer... Todas não, exceto uma. Como exceto uma? É, não convidei a Malévola. Nossa, o engajamento dela no Instagram é péssimo. Ah, é? É! Ela não faz mais de 50 visualizações por story. Ah, gente! É, verdade. É o que dizem as outras fadas. Ah, não é tão ruim assim. É sim, pra uma fada famosa. Ah, realmente. Precisamos de muito mais. Será que não vai dar um problema a gente convidar todas as fadas e menos ela? Hum, acho que isso pode ser, viu? Pode ser, querido. Ah, e agora? Ah, eu tive uma ideia. Não vamos marcar as fadas no Instagram. Aí a Malévola não vai ver. Péssima ideia. O quê? Péssima? Ah, mas é a única que temos. Isso. Olha, olha como é linda. É linda, querida, é linda. Eu tô fazendo nanar. Ela tá fazendo quase quebrar o pescoço da criança, isso assim. Tá muito? Aliás, querido, que horas são? Ih, tô sem relógio aqui. Não tem problema. Segundo o roteiro, as fadas estão atrasadas. Ah, estão atrasadas? Atrasadíssimas. E sem ela, não podemos começar o batizado. Afinal de contas, elas vão dar presentes incríveis pra nossa pequena Aurora. Ah, isso é ótimo. Linda e Aurora. Ixi. O quê? Não tá tão linda mais, querida. Não tá linda? Olha, tá uma carinha de joelho. Querido, a criança está de ponta cabeça. Desculpa, filha. Toma cuidado. Ainda bem que ela é boazinha. Afinal de contas, ela dorme bastante, né? Errou meu. Desculpa, Aurora. Nós precisamos da fada para trazer beleza, inteligência. É verdade. E tudo mais que uma fada pode oferecer para a nossa pequena filha. Vai ser ótimo. Vai ser ótimo ter as fadas aqui. Rapaz de olhar para mim. Olha para a boneca aqui em cima. Vocês viram o que ele está fazendo aqui? Ele fica toda hora olhando para mim, Rafa. Toda hora olhando. Quem diria? Vai. A Shirley fazendo ambecas. Quem diria? Chegou alguém importante, querido. Você ouviu isso? Sim, foi a corneta. O que significa quando toca corneta? Significa que alguém importante chegou, querido. Eu já disse. Sim, é verdade. Quem será importante que chegou se eu já estou aqui? Não sei, não sei. Acabam de chegar ao batizado da pequena Aurora, suas madrinhas. As famosas fadas do reino. Ah, finalmente! Finalmente! Opa. Nossa. Fala, meu rei. Oh, fada! Tranquilo? Vamos rapidinho aí que está atrasada aqui. Ah, vocês estão atrasadas, né? Querida, acho que eu vou queimá-los. É, guardas, queimem as fadas. Chegaram atrasadas. Não, querido, não, não. Não, imagina. Olha lá, hein? Ele está brincando. Ele adora brincar com a sua autoridade. Então, vou explicar aqui o que está acontecendo, entendeu? Ok. A gente estava lá, né? Está tendo muito batizado de criança. Muitas crianças nascendo por aí. Sim, sim. E ninguém quer o raio da terceira fada. Olha isso. Ninguém quer a terceira fada? Aí complica para nós, né? É por causa do baixo engajamento, não é? Ah, e eu não gosto de falar muito disso. Porque, né, trabalhamos juntos, mas ninguém gosta dela. A terceira fada é a Malévola, é isso? Isso, isso. Ah, estou começando a entender se é roteiro. Aí não tem como, né? A gente precisa ir rapidão aí. Então, bota a criança aí e vamos dar os presentes logo para a gente correr e dar papo para o próximo batismo, tá? Vai, deixa eu ver aí, criança. Deixa eu virar ela para você. Isso aí. Vamos aí. Não, espera aí. Querido, cuidado. Estou pegando o jeito ainda. É a minha primeira filha, sabe como é que é, né? Olha isso, ó. Meu Deus do céu. O que foi isso daí? Deu para ver que ela não puxou muitos pais? Ela é linda, né? É, é os olhos de quem vê. Vou presentear ela com... Beleza! Ah, que bom, que bom. Vixe, acho que demora um tempinho para fazer efeito. Obrigado, obrigado pelo presente, viu, querida? Obrigada, obrigada, Fada 2. Seja, agiliza aí que está demorando. Ah, você vai dar um presente também? Que legal. Por favor, Dona Fada 2. Eu vou presenteá-la com inteligência. É isso aí, inteligência para ela. Sua voz é grave também, né? Sim. Obrigada, Fada 2. Obrigada. Falou que 2 mais 2 é 4. Já deu certo. Ai, obrigada, Fadas. Muito obrigada. Obrigado, obrigada. De nada. Valeu mesmo. Valeu aí, meu rei. Falou, Fada. Tchau, tchau. Ai. Que linda... O que você está fazendo, gente? Eu tentei abaixar para pegar o gato. Não deu certo. Não, nunca gravou um vídeo. Ela passou na frente da câmera, velho. Querida, de novo? A corneta? Mas já vieram todas as pessoas importantes? Acaba de chegar ao batizado... Olha lá. A Fada Mala. Xirlevola. A Xirlevola. A gente não convidou a Xirlevola. Sim. Oi. Não me convidaram. É claro que convidamos. Mas eu vim do mesmo jeito. Oi, que bom que veio. A gente estava te esperando. A gente estava até pensando em mandar um convite extra. Para que você não deixasse de vir. Isso não é verdade, querido rei. Você e a sua rainha não me convidaram. Mas aqui estou eu para trazer o meu presente para a pequena Aurora. Ai, que lindo. Um gato. Ela vai amar ter um gato. Ele não gosta que toque nele. Não gosta? Não. Ah, mas... Ele odeia. Olha que coisa linda. Ele não gosta de carinho. Não gosta? Não, não gosta. Não, ele... 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 Ele ataca geralmente. É, posso pegar? Não, ele não vai no colo de ninguém, exceto o meu. Não, não vai. Eu sou bem com gatos. Ele não gosta. Ai, que fofo. Dá aqui. Dá aqui o gato. Deixa que eu... Pode ir, querido. Porém, estou aqui para trazer o meu presente maravilhoso para a pequena Aurora. Ah, não era um gato? Eu soube que vocês não me convidaram por causa do meu engajamento no Instagram. Pois saibam que eu comprei o meu selo de verificado e com certeza o meu engajamento vai aumentar. E aí vocês vão se arrepender amargamente. Porque o presente que eu trouxe para a Aurora... Vai ser inesquecível. É. Que bom, né? Ah, lá vai. O meu presente para a Aurora... Eu falo agora. Gente... Fala nada, Gabi. É que me deram inteligência. Não, inteligência é uma coisa. Ah, pequena Aurora, quando tiver 15 anos... 15 anos? Eu teria daqui 15 anos. Isso, presta atenção, garotinha. Você tem um cheiro engraçado. É que a roupa estava guardada. Quando ela completar 15 anos, ela vai espetar o dedo e dormirá para todo o sempre. Assim, Xilévola jogou o feitiço na pequena Aurora. O tempo passou e 15 anos depois, quando o rei já era viúvo, sua filha havia crescido e se tornado a cara de sua mãe. Ah, o importante é a saúde. Vamos, Aurora. Vamos para lá. Papai, calma. Vem, Aurora. Não, calma. Vem, ande um pouco, Aurora. Papai, deixa eu falar. Nossa, Aurora, você já está crescida. Papai, eu... Não. Você não está ajudando. Shirley, você tem que ajudar. Papai, eu gostaria muito de brincar nas roseiras. Ah. Quantas vezes, durante todos esses anos, eu já te disse que não pode brincar nas roseiras, porque é muito perigoso. Mas por que, papai? Olha, a gente não pode correr o risco, minha querida filha, de você, de repente, se espetar em alguma roseira. Lembra do que a Malévola fez contigo? Eu... eu lembro. É verdade. Mas eu queria... Fique longe das roseiras. Eu queria... Fique longe das roseiras. Eu já falei. Eu não quero que você se espete. Só hoje, papai. Porque hoje é um dia tão especial. Hoje é o meu aniversário. Hoje é o seu aniversário? Sim, papai. Não lembra? É mesmo. Quantos anos você está fazendo? Eu estou fazendo 15 anos. 15 anos. 15 anos. Foi o dia que a Malévola disse que... Quando ela completar 15 anos, ela vai espetar o dedo e dormirá para todos. Todos sempre. Bem, mas precisamos comemorar o seu aniversário? Claro, papai. Claro. De novo, Gabriel. Pare de tirar o braço. Querida, parabéns, viu? Ai, obrigada, obrigada. Olha aí, meu dia. Bem, querida, uma data tão importante assim, não pode passar em branco. Sim, papai. E... Creio que você pode pedir para o papai o que você quiser. Que legal. Eu quero brincar nas roseiras. Ok, filha. Não. Sem problemas. Obrigada, papai. De nada. Bom 15 anos, viu? Obrigada. Ai, essa Aurora. Que grande paizão eu sou. Aurora puxou a tontice do pai. Por isso, ao brincar nas roseiras, não demorou muito para que fosse espetada. Uma roseira. Ai, espetei a minha mão. Assim, um feitiço jogado pela fada Xirlévola havia se cumprido. E o rei ficou triste por muitos e muitos dias. Não se preocupe, eu vou dar um jeito. É, mas como? Como eu posso dar um jeito? Ah, tem as duas fadas. Lembra das suas fadas madrinhas? Então, querida. De alguma forma elas devem poder ajudar? Não é possível? Elas são fadas, né? É... Filha. Eu vou encontrar essas fadas para te acordar. Tá bom? Não saia daí. É, claro. Cadê as fadas? Eu preciso encontrar as fadas. Onde será que elas estão? Eu sei que as fadas moram na floresta. Mas eu nem consegui colocar no GPS porque... Aqui não pega sinal direito. Acho que é muita árvore, né? É complicado mesmo. E aí eu avisei para ele, né? Que eu ia fazer um vingar de um Leviô se ele não me deixasse em paz. Não acreditou, saiu flutuando. Eu avisei, né? Eu avisei. Ó, chegou aqui. Ah! Fala, meu filho! Fadas! Que bom que eu encontrei vocês! E aí, tranquilão? Nada tranquilo. Nada tranquilo. Vocês não sabem o que aconteceu. O quê? Inclusive, vocês deveriam saber o que aconteceu. Vocês não lembram que vocês foram no batismo da minha filha 15 anos atrás? Ixi, mas é tanto batismo 15 anos atrás que fica até difícil de lembrar, né? Não é? Teve a Perdigão, teve a Sardia. A Aurora, né? A sua. É, a Aurora. Ela cresceu longe das madrinhas dela. É, fazer o quê, né? Muita tarefa, não tem tempo. Aí complica pra gente. Aí complica mesmo, porque se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam tristes. Se você contasse, ia facilitar um pouco. Não conta. Ah, pois eu não ligo. Ah, não liga? É, se você não quer contar, como é que eu vou ajudar? Ó. É, fala aí. A Aurora estava andando, espetou o dedo. E a Shirlévola tinha falado que aos 15 anos, se ela espetasse o dedo, ela dormiria para sempre. Meu Deus. E aí eu tô desesperado, porque só vocês podem ajudá-la. E... A gente pode ajudar? A gente não pode ajudar não, meu rei. Vocês são fadas. Meu rei, só quem faz o feitiço pode tirar o feitiço, meu rei. Pede pra ela, entendeu? Vai lá na Shirlévola. A Shirlévola? Tem que conversar, né? Tudo se resolve aqui na conversa. Não, eu não tenho... Ou na vara que dá, né? Mas aí, não pode. Você não pode usar essa varinha para fazer... Só ela. Só ela. Não tem muito o que fazer, não. Tá? E agora? Fica bem aí, viu? Vai dar tudo certo. Mas onde que eu vou encontrar a Shirlévola? Eu nem sei onde ela mora. Ixi, facinho, viu? Pegou aqui a direita, ó. A parte escura da floresta, você vai encontrar ela lá, tá? A parte escura? É, o batom lilás dela, dá pra ver de longe. Boa sorte, viu? Caratão, tranquilo? Valeu. Tchau, viu? Obrigado. Vamos embora. A parte escura da floresta. Assim, o rei, com muita coragem, foi procurar Shirlévola para que ela retirasse o feitiço que jogou na Princesa Aurora. Ei! O que você tá fazendo aqui? Uma Lévola? Sim. Shirlévola pra você. Eu vim aqui te pedir que retire o feitiço que colocou em minha filha, Aurora. Claro que não! Ela está dormindo para sempre! Hã? Sim. Eu sabia que ia dar certo. Sim, assim como você tinha dito. Ela é meia boba e aos 15 anos aposto que se espetou, não é mesmo? Sim. Eu não sei como isso pode acontecer. Eu tava tão cuidadoso. Ah, eu imagino que sim. Mas não, não vou tirar o feitiço. Não. Eu fui muito ofendida. E digo mais, essa coisa de pagar pelo selo de verificado não traz engajamento algum. Então eu estou muito, muito furiosa. Amorou 15 anos pra descobrir isso? Isso. Nem existe mais esse tal de Instagram. Agora é uma outra rede. Diz Instagram. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Porque desde que a rainha se foi, a Aurora é minha única companhia. Você foi pra onde? É. Desde que eu virei viúvo. Ah, você é viúvo? Sim, eu sou viúvo. A Aurora é tudo que tenho nessa vida. Nossa. Eu não vou aguentar perdê-la também. Deve ser horrível ser rei de um reino sem uma rainha. Sim. É terrível. É terrível. Você não sabe como é a rainha tão importante para o reinado. Claro, claro. Quantos anos você tem, rei? Quem? Eu? É 100. É o 55. 55? Sim. Apesar dos meus cabelos brancos, eu tô bem conservadão. Aham, está mesmo, rei. E quanto ganha um rei? Quanto ganha um rei? É, assim, o que você ganha com isso? Ah, aí depende do mês, né? Aham. Tem mês que eu tiro 10, tem mês que eu tiro 100 mil. Ah. Depende do tanto que a gente desvia ali de imposto. Eu acho que eu posso resolver o seu problema. Pode. Claro, claro que sim. Ah, realmente, obrigado, Malébola. Esse problema de não ter uma rainha, eu posso resolver com certeza. Não, não, esse não é o problema. O problema é a Aurora. Ela está em sono profundo. Você precisa resolver. Esse é o problema? Ah, tá. Você quer que ela corte. Isso. Pois então, se eu for a sua rainha, veja, nós podemos nos casar e eu seria a rainha. E então, eu posso sim tirar o feitiço da Aurora. Você, isso é a rainha? É. E se eu não quiser você como rainha? Você mesmo assim pode tirar o sono profundo de Aurora? Se você não se casar comigo, então significa que eu não preciso te perdoar. Afinal de contas, você me ofendeu bastante e aí eu não vou tirar feitiço nenhum. É isso. Não, eu tô achando boa ideia. O que que vai ser da minha filha Aurora tendo você como madrasta? Mas eu sou uma ótima madrasta. Eu vou cuidar da Aurora. Levarei ela para fazer vários passeios. Instruirei a Aurora em sua vida, em sua adolescência. Veja bem, eu serei ótima pra ela. Serei uma companheira. Você promete? Claro. Assim, Xerlevola surpreendeu a todos, casando-se com o rei e se tornando a grande. Rainha. Não, não, isso faz parte de mim. Você não quer que... Não, não, não tira. É? É pra marcar o personagem. Ah, sim. É, pessoal, não esquece de me acordar, hein? Bye. Acabou! Mais uma história contada aqui que vocês também pediram bastante. a Bela Adormecida, né, Gachi? Sim, sim. Escreve mais aí histórias que vocês querem ver aqui no canal. Espero que tenham gostado de ver a Ambecas como personagem principal. Não, eu não gostei. E a gente se vê no próximo vídeo, família Gachi. Tchau. Eu acho que já dava pra ter me acordado, hein? Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto